Essa daqui é uma... é gaita de boca? Não é gaita de boca, qual o nome desse instrumento? Gente, eu esqueci. Eu comprei de um amigo Shomei. Se você muda a parte interna da boca, você consegue efeitos diferentes. Então quando eu coloco a língua mais pra frente e diminui a língua. Agora eu vou colocando a língua pra dentro, ele vai mudando, olha que legal. A gente consegue efeitos com o mesmo recurso utilizando palmas. Quando você bate palma, você provoca um deslocamento de ar, só que é imperceptível. Agora quando você faz assim, o que aconteceu? Por que mudou o som? Porque o espaço aqui dentro é maior, não é? Quando eu consigo fazer uma variação de espaço e tem uma fonte sonora, eu consigo também com o canudinho fazer uma alteração, uma variação. Agora o que é mais simples é você fazer uma percussão com a boca e as duas mãos. Então quando você bate assim, dessa maneira, observa que tem uma entrada aqui acima dos polegares. Então quando eu fecho a mão assim, quando eu fecho a mão assim, sai ar daqui de dentro. Esse ar que sai, eu posso jogar dentro da boca e assim eu posso tocar uma escala, por exemplo. As crianças adoram adivinhar. Batendo aqui também, e aqui eu posso trabalhar com outros efeitos. Gostou? Dê o seu like. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse vídeo é importante e encaminha para outras pessoas. Compartilhe, se inscreva no canal para receber as notificações. Clique no sininho. Tchau. Tchau.